A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 a palavra de Deus mas que não conhece mas que se busque a gente não tem que mexer não tem que mexer não tem que mexer mas que não tem que mexer mas que já plau como isso você vê tu ficar a partir do que a gente vai não tem nem tempo então não tem tempo a gente vai então eles vão a gente vai não se lembrasse eu acredito eu falo meu dinheiro Então, a gente mais entender, quando aprendemos muito mais com isso, você quer saber que o que você quer fazer, eles lhe vão fazer isso, eles vão fazer isso. Você está ali e aí, você está ali dentro, você está ali dentro, você está ali, você está ali, é verdade? é verdade. Nós estamos aqui, caralha, 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 Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Some losses são baixos Proudempo 20k 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 10k 20k 70k 12k 11k 12k 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 14k O que é isso? 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 O que é isso?